Quando eu falo em preocupação com a água, eu falo em preocupação com o meio ambiente, né? Porque saneamento, abastecimento é uma coisa que você deve levar a sério. Mas o respeito pela água, principalmente pela água potável, chamada água doce, inclusive, né? Sei lá, é uma coisa que está faltando para o brasileiro de um modo geral, né? De um modo geral. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você estiver assistindo este vídeo, vamos retomar o assunto captação de água da chuva. Então, começamos por relembrar as razões pela qual algumas pessoas, inclusive eu, podem querer fazer captação de água da chuva. Captação para aproveitamento, para uso geral, né? A água é um bem precioso. Vocês viram, eu apresentei para vocês no início, na primeira parte deste vídeo, né? Quando eu falo em preocupação com a água, eu falo em preocupação com o meio ambiente, né? Porque saneamento, abastecimento é uma coisa que você deve levar a sério. Mas o respeito pela água, principalmente pela água potável, chamada água doce, inclusive, né? Sei lá. É uma coisa que está faltando para o brasileiro de um modo geral, né? De um modo geral. Conversando com um indiano, um dia desses, ele me falou que ele chegou aqui no Brasil e ele disse que se escandalizou ao ver um cara simplesmente lavando um carro na porta da casa dele com uma mangueira com jato de água. Falou para mim que se isso acontecesse lá no país dele, o cara seria preso. O povo está tão desacostumado a ter responsabilidade e respeito pela água que usa aquelas máquinas de pressão para lavar um ambiente desse tipo, por exemplo. Esse lodo agarrado na alvenaria. Vou colocar os tubos de captação. Esses tubos eu usei com várias saídas para prevenir entupimentos e não deixar de fluir a água. A peça está colocada lá com rosca, mas aí como ficou só a continha encaixada aqui, essa eu vou colar aqui. Mas quando eu precisar de montar, para dar manutenção, vai dar para fazer isso porque está encaixado já lá com a rosca. Tanto aqui, quanto aqui. Eu vou usar esse daqui, que na verdade é uma caixa de esgoto, mas ele tem bem próximo dos 100 milímetros. Vou mostrar aqui. Eu fiz uma adaptação já lá. Depois eu vou mostrar também. Ah, está aqui. Eu coloquei uma luva e fiz uma adaptação aqui, para ele entrar bem justinho. Vai entrar bem justinho aqui. Então esse aqui agora vai ficar assim. Essa precisava ficar assim por causa da posição que isso aqui fique. Que é essa aqui que vai ser a saída das folhas. Isso aqui é para adaptar o tubo que vai receber aqui embaixo, que é o tubo de 75 milímetros. Esse vai ficar assim. Isso vai ficar assim. Então agora eu vou furar aqui. Porque quando ele encaixar aqui, ele vai ter que receber a água daqui de cima. Receber a água daqui também. Vai ficar lá. Quando for colocado eu mostro. Olha o que aconteceu. Antes de eu acabar, eu já ia montar aqui a rio uma churvarada. E olha que quantidade de água. Essa água todinha é que eu pretendo estar aproveitando. Essa peça agora que vai entrar lá, já está... Deve ver se você consegue mostrar bem aqui. Não, não. Já está com a tela, já está com a tela, já está com o adaptador para receber a água aqui. Agora eu vou ajustar lá em cima ainda. E essa peça ficou um pouco grande. Eu vou cortar, estou cortando. Comecei a cortar, vou terminar de cortar aqui. Vamos lá. Agora eu já vou arrumar. Tudo vai ser arrumado a partir de agora, sem a preocupação de... De colar. O que eu fiz colar, já colei. Eu fiz um furo. Eu vou ter que rodar para o furo ficar na direção. Então, deixa eu posicionar aqui o furo, que é o furo que tem lá embaixo. Depois eu vou mostrar. Esse furo é feito para... Agora ele vai ser ficar simplesmente apoiado embaixo. E depois vai ter a saída do furo dali, que vai para a caixa. Agora eu vou colocar lá. Vou subir aqui. Agora eu vou fazer um filtro para cá. Porque a água que vem de lá do filtro grosso, o filtro de folhas, já tem um T desse tipo. E tem um filtro que eu fiz com os cortezinhos de serra. E agora eu vou fazer um filtro para cá, para poder filtrar duas vezes. Ou seja, continua sendo filtro grosso, é apenas filtro de furinhos. Mas já vai ser melhor do que simplesmente a água passar diretamente. Porque ela vem com a poeira do telhado que se acumula em forma de lodo. Então, quanto mais filtrar, melhor. Preparei aqui o filtro. Já fiz os furinhos. Espero que dê para ver bem. Bastante furo, claro, porque a água quando vem, vem em volume muito grande. Então, vai passar por esses furos. Alguma granulação maior, um pouco, não passa. E isso serve, inclusive, como um segundo filtro. Ou seja, dois filtros que vão proteger um pouco do excesso da sujeira que eventualmente ainda venha lá do telhado. Vem, na verdade vem. Depois, ele se decanta muito rápido. Depois, ele se decanta muito rápido. Eu vou colocar aqui, ó. Que essa vai ser justamente a saída. Vai ficar nesta posição assim. A saída daqui vai ser para a caixa d'água. Para a primeira caixa d'água. Que eu ainda chamo de água, claro. Eu chamo de água impura. Então, isso aqui, ele é feito esse corte aqui. Ele encaixa aqui. A mesma coisa foi feita no outro, tá, gente? Como eu falei, eu estou aperfeiçoando. Ou seja, só tinha um desse filtro. E agora, como tem um outro telhado lá. Eu vou usar o outro filtro que já existia. E vou usar esse daqui também. Pronto, ó. Não tem mistério. Ele fica tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vou tentar aproximar. Mas, dá para ver com a luz. Dá para ver aqui, né? Dá para ver os furos. Aqui, ó. Né? Então, a água vem daqui. Não entra para cá diretamente. Aqui, vai ter mais uma descida. Que eu preparei. Depois a gente vai mostrar. Pronto, a instalação concluída. Aqui tem uma. Duas. Aqui eu coloco essas saídas pequenas. Para que caso uma delas entupa. Tenha entupimento. E também para não ficar concentrada a água. Tem quatro saídas aqui. Saída de 40 milímetros. Aí, aqui cai. E eu deixei aquela transparência ali. Feito com uma garrafa PET. Que é para poder eu ver. Conforme está chovendo. E eu acompanhar, realmente. Ali, agora, a gente tem a saída das folhas, né? Que é o filtro de folhas chamado. Ou filtro grosso. Então, tem folhas sim aqui no telhado. Porque aqui nós temos uma embalbeira aqui perto. Depois de descer do filtro que aparece lá. Vou tentar dar um close daqui a pouco. Mas eu já mostrei para vocês, né? Aí tem essa derivação. Essa tubulação que desce. Ela é para a chamada primeira água. Que é a água de descarte. A água de descarte não deve ir para o consumo. Não deve ir para o uso. Como é que ela vai ser descartada? Bem ali. Tem um tubinho. Um furinho. E esse furo é pequeno. Então, enquanto a água está subindo. Está enchendo o telhado. Ele está lavando o telhado. É a primeira água. Está lavando o telhado. E se for chuva fina. Ela cai toda por lá. Nem vai para lugar nenhum. Bem. Daí eu tirei por aqui. Usei esse recurso. Porque é. A altura maior do que a cabeça do ser humano. Então, ficou uma trave aqui atravessada. E vai para a caixa d'água. Que é a primeira caixa d'água. Depois eu vou falar sobre. O tratamento de água. Então, ela entra ali na caixa d'água. Lembrando que aqui. E. Bem aqui. Tem também. Dois filtros. Ali. Esse daqui. O filtro é um filtro. De cortezinhos. Correi. Cortei um. Com a serra. Com a serrinha. E. Esse segundo que eu fiz agora. É feito com os furinhos. Então. Ainda alguma coisa que passe pela tela. Claro. E vem misturado na água. Pode ser filtrado ainda aí. E esse cara aqui serve para. Depositar. E também serve para água de lavagem. Aqui eu vou mostrar para vocês. Tem um furinho aqui. Esse furinho. Ele faz o mesmo trabalho. Do furinho da água de descarte. Só que ele é um segundo. Por aqui eu posso acompanhar. O quanto. Eventualmente. Já está vindo de água daqui. Como é que eu vou acompanhar? Pelo tamanho dos guichos. Se os guichos daqui ficarem pequenos. Pouca coisa. Significa que está vindo pouca água para cá. Aí eu avalio. Eu acompanho isso de vez em quando. Claro. Quando acontecer de entupir. Isso daqui. Significa que está na hora. De limpar. Esse tubo aqui. Que é um reservatório. Na realidade. Do que não passou para cá. Ou seja. É um requintezinho. É um requintezinho que eu coloco aqui. Então com isso eu vou. Sabendo quando é que está na hora. De fazer essa limpeza. Aí eu só destampo aqui. Faço uma limpeza. Lavo essa peça. Então é isso daí. Espero que tenha entendido. Estamos encerrando por aqui. A reinstalação. Na reinstalação com upgrade. Ah tá. Antes de eu encerrar. Esse aqui. É o primeiro furo. Furo que eu falei. Que é justamente o furo. Para água de descarte. Observe que ele tem aqui. Essa manchinha. Acabou que eu lixei. Limpei e tal. Mas isso aqui acabou ficando. Eu não me preocupei muito. Oportunamente. Já está lixado isso aqui. Apesar de que ainda está feio. Mas quando eu estiver fazendo a pintura. Da parede. Dessa parte aqui. Da nossa casa. Eu vou pintar também os tubos. Mas eu devo pintar de uma cor diferente da parede. Mas enfim. Quando eu estiver em etapas de pintura. Esse tubo vai ser pintado. E claro que com o tempo. Tem que renovar a pintura. Então. A água do descarte. Ela sai por aí. Por esse tubo. E só começa a vir realmente a caixa para o uso. A água. Aliás. Só começa a vir para o uso. Depois de encher esse tubo todo. E manter ele cheio. Com água suficiente. Para que saia daqui. Quando começa a chover. A gente vê os guichos de água aumentando a pressão. Ele sai com pressão ali embaixo. Bom pessoal. Vai ter mais vídeos voltados para esse tema. Porque eu estou investindo na ideia da casa autossustentável. Uma das coisas que mais eu busquei na vida foi morar assim ó. Perto da natureza. E a gente conseguiu isso. Aqui tem uma praça muito bonita. Além de ser muito bonita. Bastante arborizada. Então. Uma das coisas que eu valorizo muito é isso. E a minha preocupação. É justamente essa. A coleta da água da chuva. O aproveitamento. Daquilo que todo mundo. Eventualmente desperdiça. Bom pessoal. Vamos ficar por aqui. A coleta de água da chuva. É uma parte do trabalho. Nós vamos falar mais tarde. Sobre. O tratamento de água. Tá. Mas eu espero que tenha sido bom esse vídeo para vocês. Se você assiste nossos vídeos. Deixe seu like. Comente. Compartilhe com quem você achar que possa ter algum interesse. Muito obrigado.